Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia, mais um Pergunte ao Pastor pra sua alegria. Coloquei aqui no meu Instagram, tá? Que você pode acessar aí através do link que é disponibilizado aí na descrição aqui do vídeo. E vez em quando eu ponho lá pra responder as perguntas que vocês enviam. Então vamos direto ao assunto. O cristão pode aceitar dinheiro de familiares que ganharam no Totela... O cristão pode aceitar dinheiro de familiares... Isso não é engraçado, por que é que eu tô rindo? Existe Totalec fora do Ceará, gente? Totalec é só daqui? O cristão pode aceitar dinheiro de familiares que ganharam no Totalec e outros afins. Totalec. Meu Deus, Totalec tem cheiro de infância, tá ligado? Nossa, existia muito Totalec quando era pequeno. Pode, eu não vejo problema nenhum. Não é porque o meio para receber aquele dinheiro não é lá a melhor forma. Que eu não vou dizer nem ilícito, certo? Não é ilícito, não é criminoso. Talvez seja pecado. Aí tem que criar toda uma teologia de se você pode ou não apostar em jogos e tal. E eu acho que as respostas que se dão aí são muito estranhas. Eu quero estudar mais antes de falar a respeito. É muito difícil você fazer uma boa teologia de jogos de azar, certo? Não é tão fácil quanto fazem parecer, não. Mas ainda que esse ganho seja desonesto, no sentido moral, como cristão, não necessariamente você tem que achar que aquele dinheiro é mau, ou o dinheiro foi contaminado pela origem do dinheiro em si. Dinheiro de crime, provavelmente eu não aceitaria. Agora, dinheiro fruto de um ato que é errado moralmente, poxa, um descrente, um ímpio, ele é alguém errado moralmente em tudo o que faz. O livro de Provérbios diz que até a lavoura do ímpio é pecado. O trabalho matinal de um ímpio pela manhã é um pecado contra Deus. Por quê? Porque ele não faz tudo para a glória de Deus. Porque ele não entrega a sua vida ao Senhor e não glorifica a Deus em tudo o que faz. Ele peca contra amar a Deus de todo o coração naquilo que ele está fazendo. Então, todo o dinheiro que um ímpio ganha é pecaminoso. Porque tudo o que um ímpio faz é pecaminoso. Então, você não vai receber o dinheiro do seu pai porque ele é descrente. Você não vai receber um presente de alguém que conseguiu o dinheiro através de outros meios. Isso não necessariamente é um problema. Existem outras questões morais, né? Igrejas que muitas vezes são dominadas pelo tráfico e que precisam receber dinheiro do tráfico, dos traficantes, para não ofender o traficante e continuar existindo na favela. E perguntam se dá para fazer isso ou não. Ah, mas o dinheiro vai vir, o dinheiro do tráfico eu vou usar para o bem. É melhor do que deixar no tráfico. Mas, ah, vou receber um dinheiro que foi fruto do vilipêndio, da vida de algumas pessoas. Existem questões morais muito profundas. Mas essa questão que se relaciona a receber dinheiro, de gente que conseguiu dinheiro através do Totolex, né? Da Mega Sena, da Tele Sena, esses negócios todos. Eu não veria problema moral específico nenhum. Romano 7 descreve o crente ou o não-crente? Haha. Romano 7 é um texto muito polêmico na teologia porque você tem ali Paulo falando coisas muito pesadas sobre pecado. Aí muitas pessoas discutem se Paulo está se referindo a ele como não-crente, a ele como crente, a um não-crente qualquer, a um judeu não-crente. Existem muitas possibilidades ali. A minha interpretação de Romano 7 é que Paulo está falando sobre o descrente. Tecnicamente, eu não teria problema de usar aquela linguagem para se referir a um crente. Se dizer desgraçado, quem me livrará do corpo dessa morte, eu quero fazer o bem, não consigo e tal. São coisas que dá para aplicar a um crente também na sua luta contra o pecado. Mas me parece mais provável que o argumento paulino seja estabelecer quem nós somos antes de receber da justificação de Cristo. Me parece que Paulo está usando ele como um exemplo, ele como judeu descrente, como um comparativo com ele agora um crente salvo em Cristo Jesus. Tanto que em Romano 8, quando ele começa o argumento, ele diz que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Parece que o grande argumento que se estabelece ali é que antes de estar em Cristo Jesus, você estava condenado. E aí você vai ter que levar aquilo que Paulo diz de forma muito literal. Ele está se referindo a si como alguém sem graça, um desgraçado, um condenado. Alguém que está no corpo de morte. E que agora, quando a gente chega em Cristo Jesus, nós agora não temos mais condenação. Me parece a melhor leitura do texto. Parece que Paulo não está falando de si mesmo. Mas existem excelentes teólogos que pensam diferente. Não tem problema. Usar produtos piratas como Windows, música, filmes e e-books é roubo? Muitos crentes têm essas práticas. Eu nunca falei muito sobre isso em vídeo aqui no canal, num vídeo mais completo, porque eu não tenho opinião formada sobre propriedade intelectual, certo? Eu estudei muito sobre propriedade intelectual, eu tenho um livro sobre propriedade intelectual aqui em casa. Eu sou um liberal, então a maioria da galera à minha volta não acredita em propriedade intelectual, de que de alguma forma o governo tem que proteger propriedades intelectuais, aí você tem patente, você tem coisas assim. É um assunto que me parece muito complexo, e quanto mais eu leio, eu acho que menos eu sei. Porque me parece um tema muito intrincado, muito cheio de detalhes. Agora, se eu conseguir sair do aspecto legal, do aspecto se deve existir ou não propriedade intelectual. Agora, eu tenho uma posição pessoal a respeito da ética e da moralidade cristã, da pirataria. Eu não cometo pirataria, eu tenho um esforço constante para fugir disso. Não fui sempre assim. Já baixei música, já baixei muito filme, já baixei muito seriado, e hoje, né, eu tento viver longe disso. Eu evito... Eu não baixo mais filme, filme é uma coisa que eu não baixo mais, eu assino Netflix, tento assistir série no Hulu, no Amazon Prime, no Fox, HBO Go, naquilo que eu não tenho dinheiro para comprar. Mas eu tento agir de acordo com o correto, que eu acho que é justo. Não baixo música, eu vivo lá no Spotify, não baixo aplicativo, não craquei o aplicativo, eu compro os aplicativos que eu uso. É uma coisa que tem que entrar no meu orçamento, para eu conseguir ter aquelas coisas. Eu acho que é injusto, eu acho que é errado eu tomar algo que outra pessoa produziu, e que teve gasto na produção daquilo, e existem famílias que vivem em torno daquilo ali. Talvez o fato de eu ter escrito um livro me ajudou muito a considerar o trabalho que há por trás de tudo aquilo que é publicado, que é feito, que é construído, sabe? Eu acho muito errado, muito feio, você tomar o fruto do trabalho de outra pessoa, sem dar a ele a paga que ele deseja naquilo. Eu quero fornecer para vocês vídeos de graça, eu faço vídeos para o YouTube, e não ganho nada com isso, não recebo nada por gravar vídeos no YouTube. Agora, se eu quisesse vender os vídeos, uma coisa assim, não há injustiça nenhuma, e é muito feio que alguém tome esse recurso, que seria de alguém, porque ele deseja fazê-lo, porque ele quer sobreviver a partir daquilo, porque ele quer financiar a produção daquele conteúdo, e eu vou lá e tomo aquilo da pessoa, e tiro isso, essa ideia de que copiar não é roubar, me parece muito falso, porque você está roubando o consumo de uma coisa, que só deveria ser consumida, através de determinada paga, que a gente tenta burlar de alguma forma. Então, eu não faço isso, eu acho errado que cristãos façam, porque saindo da esfera moral, eu acho que é um pecado, é uma ofensa direta, contra o produtor do conteúdo. Então, eu evito. Pretende pintar seu cabelo para ganhar mais inscritos? Não está dos meus planos, certo? Eu não acho que é o fim do mundo não, certo? Sei lá, o cara está zoando o Felipe Neto, que o Felipe Neto faz esse tipo de conteúdo. Eu ainda acho o conteúdo do Felipe Neto melhor do que o conteúdo do Lucas Neto. O Lucas Neto faz um conteúdo que é meio emburrecedor mesmo. Eu ficaria muito triste do meu filho assistindo esse tipo de coisa. Pelo menos antes, o Udi, Bom Dia e Companhia, sei lá, essas coisas, eram os molequinhos também, eram o pessoal dentro de um ambiente lúdico e tudo mais. No YouTube, existe uma relação muito mais íntima entre o indivíduo que faz aquilo e o conteúdo que ele está produzindo. É diferente da TV. A mediação da TV traz essa ideia de que há uma interpretação envolvida ali. No YouTube, não. Parece que há uma intimidade maior entre aquilo que é produzido e a pessoa que produz. Já dizia McLuhan, o famoso teórico da comunicação, que o meio é a mensagem. O meio pelo qual você transmite certas informações, certos conteúdos, afeta a mensagem em si. Eu acho que a ideia é que aquilo ali é o Lucas Neto, né? Aquilo ali é o Felipe Neto. E eu acho que isso acaba transmitindo uma identificação de personalidade para as crianças. Eu não acho isso muito legal, mas a minha opinião sobre isso e nada é a mesma coisa. Mas um cara que está produzindo conteúdo infantil e pinta o cabelo e não sei o que, eu acho que isso faz parte. Faz parte do jogo. Ele não é um ministro, ele não é um cara que está fazendo um conteúdo humanitário. É um cara que está ganhando dinheiro, está fazendo um trabalho, produzindo entretenimento infantil e ganhando algum recurso em volta disso. Se ele quiser dançar, pular, pintar o cabelo, eu acho que é problema dele. Eu não faria isso, mas eu não trato como se fosse um problema. O meu problema com esses grandes youtubers, Felipe Neto e tal, são outros. Eu acho que são aspectos morais que são muitas vezes transmitidos subrepticiamente no conteúdo que eles produzem. Eu acho que isso é o real problema. Pintar o cabelo é besteiro. Como você enxerga a questão de dois cultos iguais? Falta de espaço ou conveniência? Muitas igrejas gostam de fazer dois ou mais cultos idênticos no domingo. É o motivo para isso, a razão para isso. É que falta espaço físico no prédio, às vezes é muito caro aumentar o prédio para fazer um culto muito grande, às vezes a igreja está lotada e eles fazem dois cultos. Aí tem um culto às seis e meia e um culto às sete horas. Acaba um culto e começa o outro. Aí os louvores são iguais, a pregação é igual, é tudo igual, só dois cultos iguais por causa do espaço. Qual o problema? Eu acho isso ruim por alguns motivos, certo? O principal motivo, certamente, é porque isso quebra a igreja e os seus relacionamentos. Você tem duas igrejas distintas dividindo o mesmo prédio. Porque o único espaço físico, por mais que existam milhares de pessoas que não conseguem se interrelacionar, é um ajuntamento de algum tipo de relacionamento físico. As pessoas estão fisicamente postas no mesmo lugar, ao mesmo tempo, ouvindo a mesma coisa, as mesmas aplicações, com o mesmo interesse, elas se veem umas aos outras, você encontra pessoas que você não encontraria em outro momento. Quando você divide, geralmente, o que acontece é que você quebra o senso de unidade geográfica dessas pessoas. Então, você tem, teoricamente, duas igrejas diferentes com a única liderança. Eu acho isso ruim, certo? Mas eu não conseguiria dizer que isso é mal, é deletério para a fé de uma comunidade. Eu acho que isso é problemático, porque você está tendo duas igrejas com estrutura de liderança de uma única igreja. Eu acho que isso é um problema em administrar corretamente como é que funciona a questão de prestação de contas e tal. Não parece uma coisa muito útil. Se o espaço físico não dá conta daquelas pessoas ajuntadas, como é que vai ter uma assembleia, por exemplo, de membros? Como é que você vai ter grandes cultos que realmente importam que as pessoas estejam ali juntas, se sirvam e tal? Se não faz diferença daquelas pessoas estarem juntas ou não, há um problema já de ordem de comunhão na igreja. Se não faz diferença que você tenha aquelas pessoas no mesmo culto ou em cultos distintos, significa que os relacionamentos não estão profundos naquela comunidade. Então não me parece uma coisa boa. Agora, o problema maior é quando isso acontece para alcançar públicos diferentes. Aí eu acho um problema. Aí você tem um culto num horário que é mais avivado e tal, mais instrumentos, aí outro culto um pouco mais clássico e cada um vai para aquele culto que lhe é mais conveniente. Eu acho isso muito pior. É um tipo de igreja Sikh Sensitive, né? Que é sensível ao que busca, que tenta se adaptar a estilos diferentes e você acaba separando os estilos. Ao invés das pessoas que têm estilos diferentes se submeterem umas às outras, que preferem modelos de cultos distintos, se entregarem ao serviço e ao cuidado dos outros, às vezes com sacrifício pessoal, eles estão simplesmente tendo dentro da comunidade toda a estrutura que elas reastem se adaptando às vicissitudes de cada grupo principal. Então, isso não é uma coisa que me soa muito bem. Eu posso pagar a língua um dia, obviamente, eu posso acabar entrando no contexto que isso torne necessário numa igreja, mas eu acho que uma igreja que precisa dividir os cultos precisa urgentemente aumentar o prédio e fazer um prédio que caiba todo mundo. Graça, fé e poesia, vou dar o nome aqui. Arroba Graça, fé e poesia é um topo. Qual a melhor maneira de lidar com jovens na igreja que estão tendo crises de fé? Ora, com pastoreio, não tem fórmula mágica, é o básico de sempre. É pregação da palavra, é ensino da escritura, é empatia, é conversa, é de alguma forma se servirem mutuamente para que possam se aproximar do caminho de Deus e a conta com a vontade do Senhor. Crise de fé se dá geralmente por falta de oração, se dá muitas vezes por não conseguir aplicar a palavra de Deus aos momentos específicos da vida. Então, jovens com crise de fé precisam ter suas dúvidas identificadas, as origens desta crise muito bem mapeadas e ter uma resposta correta de uma liderança ou de amigos em sua volta que possam ajudá-los a vencer essa crise. Às vezes a crise tem muitos motivos, cada caso é um caso, a empatia e a resposta na palavra de Deus é a única coisa que pode resolver esse tipo de problema. Hipnose é do capeta? Pode ser, certo? Pode ter hipnólogos por aí que fazem rituais e sei lá, não sei o que. Agora, a hipnose em si não necessariamente é do capeta. É parecida com a resposta que eu dei, eu acho que no último Pergunta do Pastor sobre Psicologia. Pode ser ou pode não ser uma coisa ruim. Depende de como é usado. É uma arma, é uma ferramenta. Você pode usar para construir ou para dar na cabeça de alguém. A hipnose, muitas vezes, é interpretada como algo espiritual, às vezes por causa de sua origem, certo? Ela tem uma origem que muitas vezes é prima do mesmerismo, do magnetismo animal e coisas que foram chegar ali pelo espiritismo e tudo mais. Agora, a hipnose como método terapêutico ou como instrumento de entretenimento, ela é nada mais do que criar um ambiente de indução para que a pessoa aceite certos comandos e aceitando esses comandos comece a guiar o seu corpo biologicamente e quimicamente para aquele caminho. Muitas pessoas acham que a hipnose é do capeta porque acham que a hipnose pode tudo. A hipnose consegue fazer aquilo, o cara vai voar pela hipnose. Ninguém vai voar por causa da hipnose, ninguém vai levitar por causa da hipnose, ninguém vai fazer reprogramação de DNA por causa da hipnose. A hipnose consegue fazer poucas coisas. Consegue ajudar com o controle de dor, consegue ajudar, às vezes, com questões relacionadas a comportamento, como vícios, como outros aspectos um pouco mais clínicos. Pode ser usado para entretenimento de palco, então você tem as coisas para esquecer o nome, mão colada, dedos magnéticos, arm pull, esse negócio todo, que muitas vezes é um jeito de criar entretenimento. Algumas pessoas são mais suscetíveis do que outras, aquelas que são mais suscetíveis acabam ali sendo induzidas a determinados comportamentos por causa de aspectos hipnóticos. Um terapeuta que usa de hipnose não está fazendo algo errado, principalmente terapeutas da linha da teoria cognitiva-comportamental, da análise do comportamento. Agora, uma linha mais freudiana talvez tenha alguns absurdos teóricos a respeito de hipnose, mas isso já é outro assunto. Então não, hipnose não é do diabo, deve existir gente do diabo que faz hipnose com certeza, mas hipnose é ciência e como ciência pode ser usada dentro de terapia ou como entretenimento, acho ruim que seja usado em culto, certo? E muitas pessoas chamam de poder do Espírito Santo nada mais do que indução hipnótica, toque de charcot e esse tipo de coisa. Então aí é outro problema, já é outro assunto para outro vídeo. Você obriga a Isa a assistir anime? Meu amigo fala até eu ir. Eu perdi essa briga do anime, certo? Eu tentei no namoro fazer minha mulher assistir anime, mas eu perdi. Minha mulher não assiste anime e eu, porque ela não assiste, acaba que eu assisto muito pouco também, porque eu geralmente só assisto coisas, filme e seriado com minha esposa. Aí acaba que não assisto anime mais direito. Quais são os maiores desafios de um pastor jovem? Algo difere os pastores velhos? Eu sinto muitos desafios em ser um pastor jovem, certo? Comecei a pastorear aos 23 anos, eu tô com 26, eu fui 27. Esse ano eu faço 4 anos de pastorado e sou um pastor bem jovem. Eu acho que os desafios são muitos, certo? Você às vezes tem dificuldade de lidar com pessoas mais velhas, então pastorear pessoas de 40, 50, 60 anos, às vezes é um desafio maior porque a pessoa precisa ver em você alguém de confiança e às vezes você tendo metade da idade da pessoa que você tá tentando aconselhar, às vezes é muito complicado. Tem que ter um relacionamento mútuo de confiança e de respeito mútuo. Você tem que respeitar a experiência e a história daquela pessoa que você tá aconselhando e a pessoa tem que respeitar a sua autoridade espiritual e o seu conhecimento a respeito de Deus pra que juntos ali o aconselhamento possa acontecer. Aconselhamentos com pessoas mais velhas geralmente tem que ser uma linha de respeito mútuo, de muito cuidado mútuo pra que ambos possam chegar a um lugar comum ali porque o outro tem muita experiência de vida que às vezes lhe falta. Mas você tem, ou pressupõe-se que tem, um conhecimento da palavra de Deus e das aplicações possíveis da fé à vida que podem ser úteis a pessoas também mais velhas. Então tem um desafio especial ali. A questão da própria incapacidade pessoal com muita coisa, certo? Eu me sinto profundamente incapacitado em muitas coisas por ser jovem, então eu não me meto a fazer um monte de coisa que às vezes eu tenho um ímpeto de fazer e me seguro. Uma das coisas maravilhosas pra mim como pastor jovem foi ter recusado um convite de uma igreja que me queria como pastor titular. Então quando me chamaram pra ser pastor no último ano do seminário, eu tive dois convites meio que ao mesmo tempo. Pra uma igreja um pouco maior, pra eu ser pastor titular da igreja e lá na Manainho onde eu sou pastor hoje pra ser pastor auxiliar de um pastor mais velho que tem 20 anos a mais do que eu de idade. E eu preferi ser tutorado por um pastor mais velho, aprender de alguém mais velho pra que os meus impulsos juvenis pudessem ser controlados por alguém mais velho do que eu. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, eu acho, em termos de ministério, porque foi excelente pra mim os quatro anos que eu tenho passado sendo tutorado pelo Valber e achei uma coisa maravilhosa. O que é que você acha disso tudo? Vou dar uma pausa por aqui e vou pegar as perguntas desse mesmo Pergunte ao Pastor e vou gravar, vou ver se eu consigo pelo menos uma vez responder todas as perguntas, mas vão ser mais de um vídeo. Então semana que vem a gente deve ter mais Pergunte ao Pastor ou não, sei lá. Eu prometi um Pergunte ao Pastor respondendo os inscritos católicos do canal. Vai sair, é que é dois mil e tantos comentários, aí a gente tá ainda catalogando os comentários pra conseguir responder. Não esqueci não, não se preocupe não. Então, você sabe o que fazer? Se inscreve no canal, manda pros seus amigos, assina as notificações, compartilha isso aqui, deixa os comentários e vamos juntos aí em torno da Palavra de Deus. Me segue lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque é onde eu respondo as perguntas de vocês, tá bom? Muito obrigado, valeu, ligada e tchau, tchau.